Olá galerinha, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Aqui é o Piva Filmmaker. Já comenta, curta, compartilha, deixa aquele like maroto que é Piva Filmmaker no YouTube. Siga também nas minhas redes sociais que é Brog do Piva Cantizani, é Facebook, Pinterest, Twitter, Instagram, Brog do Piva Cantizani. E para fazer amizade comigo no WhatsApp é o 1599888735, ó. Estou aqui na Avenida Jaco, Pesco de Nova Trabalhadores, Dom Bosco, está lá, ó, estação Dom Bosco. Hoje é dia 5 de 12 de 2020, agora são exatamente 3 horas e 5 minutos. Estou mostrando um pouquinho para vocês aqui nos arredores da Dom Bosco, da estação Dom Bosco, certo? E aí, cateira São Paulo. Está vendo lá, ó? Lá é a estação Dom Bosco. E aqui é os carros, inclusive, Marinaldo Tietê, centro de Itaqués, ou de Goianazes, ou de São Miguel, indo para lá, para Santo André, São Mateus, Carrefour, ou Atacadão, entendeu? Eu indo para aquele lado lá. Olha lá, lá está a estação Dom Bosco, do trem da Tietê, hein? Boa, gente. Olha isso, galerinha. Vou mostrar um pouquinho para vocês aqui, ó, os arredores da estação Dom Bosco, da Tietê, São Paulo. Pode ver que o céu está nublado porque está um carro de chuva. Estamos na pandemia, viu? Ainda não acabou essa praga do coronavírus, do Covid-19. Gostaria de pedir um favor para você escuta, comenta, compartilha, deixa aquele like maroto, ative o sininho para receber as notificações, que é Piva Filmmaker no YouTube. Também nas minhas redes sociais, blog do Piva Cantizane, é Pinterest, Twitter, Instagram, Facebook. Meu WhatsApp, para amizade, é o 15998-287-35. Estou debaixo da estação Dom Bosco. De trem, aqui é a passarela e ali a estação Dom Bosco. Depois eu gravo mais.